Gente, atenção, uma notícia urgente. Eu tinha falado de soterramento, mas foi uma laje que desabou e uma pessoa estaria embaixo dessa laje. Douglas Fernandes, você está no local. Boa tarde. Boa tarde, Silvia. Boa tarde para o pessoal de casa. Estou se escutando muito mal, mas a gente vai trazer a informação aqui no Jardim Guanabara que aconteceu esse desastre aqui. O pedreiro, que a gente só conseguiu a identificação dele no momento como neto, estaria trabalhando juntamente com outros três companheiros nesta loja aqui de móveis que fica aqui no Jardim Guanabara, quando de repente o teto desabou. Vou pedir até que o André Lacerda mostre para a gente a altura aqui da estrutura que caiu sobre este rapaz, este homem que está nesse momento ainda sendo socorrido pelos bombeiros. Aqui a gente nota a presença do pessoal do SAMU, equipes de várias áreas dos bombeiros também aqui nesta ocorrência, porque a informação que nós temos é que por volta de 11h30 da manhã ele estaria aqui fazendo, colocando o piso nesta loja que está em reforma, enquanto outros trabalhadores estariam ali fazendo a troca do forro, né? O forro aqui da loja, quando de repente toda essa estrutura caiu sobre estes trabalhadores. Aqui a tensão é muito grande, Silvia, porque a informação que nós temos que infelizmente este homem ficou preso ali a essas ferragens e ele estava sendo socorrido pelos bombeiros que estavam fazendo a massagem cardíaca nele. Ele está passando muito mal neste momento e nós estamos aguardando porque a qualquer momento ele vai ser retirado aqui deste local e será levado para uma unidade de saúde. Nós estamos aqui acompanhando o trabalho dos bombeiros em primeira mão. A única equipe de reportagens que está no local é a equipe da Record TV Goiás e a gente nota também aqui a aflição de muitas pessoas que estão neste momento acompanhando o trabalho de socorro desta vítima, né? E aflitos. Estes aqui são o pessoal que estava trabalhando com ele, inclusive aquele moço ali, eles estão meio abalados e eles não querem conversar com a gente neste momento, mas a gente até respeita. E estamos acompanhando então, Silvia, este trabalho dos bombeiros. Douglas, você consegue se aproximar um pouquinho? Consegue conversar com algum bombeiro? Você me escuta agora? Olha, agora estou discutindo aqui, Silvia, a informação que nós temos que só o Tenente Coronel que está inclusive logo à frente ali junto com a equipe dos bombeiros é que pode dar informações para a gente. A única que a gente tem neste momento é só o primeiro nome deste homem que é conhecido como Neto. Ele estava aqui assentando o piso no momento em que a estrutura acabou cedendo sobre ele. Nós estamos vendo aqui o trabalho ainda dos bombeiros e também do pessoal do SAMU, os socorristas neste momento, inclusive o pessoal dos bombeiros pediu que a gente desse um pouquinho de licença, porque corre o risco dessa estrutura da fachada também ceder, porque toda a estrutura do telhado acabou caindo em cima desses trabalhadores. Então, há o risco, inclusive, da fachada desse prédio, da fachada aqui dessa loja de móveis ceder a qualquer momento. O trabalho é muito intenso, está todo mundo ali, tem pelo menos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito socorristas que eu estou visualizando aqui de longe, fazendo inclusive a massagem cardíaca neste trabalhador, Silvia. Douglas, qual seria aí? O que teria acontecido? A gente olha, não dá para entender o que aconteceu. Foi a chuva? Olha, Silvia, é precoce ainda a gente dizer o que poderia ter acontecido, porque a estrutura, olhando aqui, é uma estrutura muito forte. A gente não sabe o que realmente poderia ter acontecido, se a chuva forte que caiu agora há pouco em Goiânia, durante toda a madrugada, pode ter aí abalado essa estrutura, né? Aqui é um paredão, né? É uma estrutura muito grande, é uma estrutura muito alta. A gente nota aqui que é uma estrutura bem feita e possivelmente a chuva pode ter contribuído para o desabamento desse telhado, Silvia. Meu Deus do céu, pede para o cinegrafista não chegar, claro, até essa pessoa que está sendo socorrida, mas na estrutura, para a gente tentar olhar um pouquinho essa estrutura. A gente olha tanto de ferro, de madeira, tem tijolos ali do outro lado, olha tanto de coisa que veio abaixo, né? E acabou atingindo. Era quantas pessoas você falou, Douglas? Exatamente, Silvia. Inclusive, um dos funcionários aqui, um dos funcionários do serviço terceirizado, ele estava no banheiro. Ele contou para mim, agora há pouco, que no momento em que aconteceu o desabamento, né? Ele saiu, lógico, apavorado, correndo aqui pelo corredor lateral, onde a estrutura ainda está abalada, mas não cedeu completamente, e conseguiu sair aqui de dentro desta loja de imóveis, né? Aqui ainda tem aquela aflição, tem aquela coisa, a gente está aguardando aqui o trabalho dos bombeiros e também do pessoal do SAMU, que nesse momento está fazendo socorro a esse trabalhador, que estava, repito, fazendo ali, colocando um novo piso nesta loja de imóveis, que fica aqui no Jardim Guanabara, Silvia. Pergunta para o pessoal que está aí do lado, Douglas, por favor, você está do lado pessoal, sei lá, se ouviu algum barulho antes, se parecia que essa estrutura estava aí em risco, alguma coisa desse tipo, você consegue conversar com alguém? O pessoal aqui até está um pouquinho hostil, inclusive, as pessoas que estavam trabalhando nesta obra nesse momento, mas eu vou tentar conseguir mais algum tipo de informação para a gente poder levar mais informações precisas para o pessoal de casa, mas aparentemente, né, segundo o que a gente colheu aqui no momento, porque a gente já chegou e já estamos entrando ao vivo com você, eu conversei pouco ainda com os militares e também com o pessoal dos bombeiros, segundo eles, possivelmente, a chuva pode ter contribuído para o desabamento desse telhado. Segundo eles, a estrutura pode ter sido abalada, de certa forma, né, ou com a parede que pode ter sido danificada por causa da umidade, alguma coisa nesse sentido pode ter acontecido. A gente vai tentar pegar mais, colher mais informações daqui a pouquinho e eu trago para você. Tá bom, desculpa, viu, ter te perguntado um negócio que não tinha nem condição de você saber nesse momento, viu, Douglas Fernandes, a gente fica triste, porque olha só a fachada, enche a tela, por favor, olha só a fachada bonita, gente, você não imagina que o negócio vai vir abaixo, também passando por uma reforma, né, e a reforma era simples, era um piso, então será que alguma interseção aí dessa reforma acabou prejudicando essa obra, ou se foi realmente a chuva que acabou, né, colocando em risco tudo e veio abaixo, uma pessoa sendo socorrida nesse momento. Fica aqui o nosso desejo de que esse homem escape de verdade da morte.